Era só mato, não tinha esperança, né? Achava que não ia ser calçado nunca. Eu boto a melhor roupa, que é a farda e o sapato, e ele vai feliz pro colégio. E a mãe também, né? Ver o filho indo pro colégio bem arrumadinho, indo e voltando limpinho, é uma felicidade maior do mundo. Em Guarabira é assim. A Prefeitura de Guarabira trabalha sem parar por você pra melhorar a vida de muita gente. Já são mais de 150 ruas calçadas e agora mais 21 serão asfaltadas. E o trabalho da Prefeitura de Guarabira continua. O corre é grande. Prefeitura de Guarabira. O trabalho faz a diferença. Ele agora é um menino livre pra brincar, porque a rua calçou.